o salve rapaziada vim trazer uma dica rápida simples aí de como você passa um programa ou o explorer qualquer coisa que tiver aberto por exemplo aqui na minha tela principal eu tô aqui na minha área de trabalho do windows aqui no desktop né não tem nenhum programa nesse monitor eu tenho dois monitor no meu segundo monitor aqui tá o bs aberto vou apertar alt mais tab peraí alt mais tab tá vendo que tá o ópera aberto mais o bs esses dois programas aqui estão no segundo monitor muitas das vezes você acaba tendo um problema que é o seguinte para você pegar um programa que tá no segundo monitor vou puxar aqui ó geralmente as pessoas o que fazem puxa na aba de cima do programa e arrasta com o mouse né ó e já dá um baita problema no meu caso eu tinha tanta dificuldade que eu fazer isso ele não vai ó tá vendo e ele ficar querendo ir e às vezes não vai ó e você viu como que é ruim assim porque na hora que você puxa ele às vezes pega o navegador e maximiza ou minimiza né ó para arrastar você tem que puxar e arrastar para o segundo monitor é assim que faz né quando você tem só que tem uma maneira de você puxar ele de uma forma um pouco mais rápida sem usar o mouse apenas com um comando no teclado isso é bom quando às vezes você fica com um problema de puxar um programa para o outro monitor quando você não consegue puxar ele arrastando pelo mouse então comando é shift mais Windows né aquele botão do Windows do teclado mais a seta esquerda ou direita pois é para aqui o meu explorador está no no monitor principal agora que eu arrastei né você aperta shift mais indo se você quiser passar para o segundo monitor no meu caso tá na esquerda eu vou apertar shift mais Windows e esquerda e ele desapareceu pode ver que ele agora foi para o segundo motor não vou conseguir mostrar porque eu tô gravando né mas aí ó eu vou puxar ele você tem que selecionar o programa que você quer puxar eu vou selecionar aqui ó com alt mais tab ou você pode clicar no no programa que tá no segundo monitor né deixa ele em primeiro plano selecionou o opera tá no primeiro plano selecionou aperta esse comando ó e aí ele puxa para cá não vou conseguir mostrar passando de um pronto mas deu para perceber como é que faz isso né cara esse negócio aqui pesquisei pesquisei só para descobrir esse comando porque às vezes aconteceu de um jogo um programa alguma coisa travar e fica aquele negócio travado na frente não conseguia abrir o gerenciador de tarefa não conseguia puxar para outro monitor para cancelar ou finalizar né então uma dica rápida simples aí para quem não sabia disso e creio que espero ter ajudado aí então até o próximo vídeo